A lua inteira agora é o manto negro O fim das vozes no meu rádio São quatro ciclos no escuro deserto do céu Quero um machado pra quebrar o gelo Quero acordar do sonho agora mesmo Quero uma chance de tentar viver sem dor Sempre estar lá e ver ele voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre estar lá e ver ele voltar O tolo teme a noite como a noite vai temer o tolo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde eu vi é o mundo azul A trajetória escata o riso lino As nuvens queimam o céu, nariz azul Desculpa estranho, eu voltei mais puro do céu A do lado escuro é sempre igual O espaço, a solidão é tão normal Desculpa estranho, eu voltei mais puro do céu Sempre estar lá e ver ele voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sempre estar lá e ver ele voltar O tolo teme a noite como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde eu vi o mundo azul Estar lá e ver ele voltar Não era mais o mesmo, mas estava em seu lugar Sei que estar lá e ver ele voltar O tolo teme a noite como a noite vai temer o fogo Vou chorar sem medo, vou lembrar do tempo De onde eu vi o mundo azul La, 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 la La, la, la A, la, 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 la La, la, la la O que é isso?